Salve família, está começando mais um vídeo aqui para o nosso canal E família, hoje vai vir trazer o projeto aí do som da S10 do vídeo anterior aí Ele vai estar, família, explicando qual que é os alto-falantes que ele tem aqui Que é os TR, né? Que o TR não tem pra pegar não, né Vitinho? Mano, fala pra nós aí, Vitor, qual som que você tem na cabaneta aí? Mano, tem 4 TR, 1250, 6 cornetas CLM, 1250X, Twitter profissional da JBL, 1 HD 5000 Vamos lá, Linoz Olha o painel de modos, família, que brisa 2 TS400, 1 para os TR O HD 5000 é para os TR Isso, aqui é 1 para as cornetas e 1 para os ST Processador, 2 baterias de 180 As baterias ficam de baixo aqui Vamos dar uma erguida aqui para vocês aí, família Duas baterias de 180, uma fontinha E a fontinha de 220 E esse projeto foi o Cabeça que vocês, né? Foi, Cabeça lá do AWSON AWSON aí, família Indica o trampo do mano? Com certeza Top, né? Também quem montou o meu som também foi ele, família Cabeça da AWSON, piada domina Quem precisar de serviços de som automotivo Indica, o cara Foda, o cara é foda, mano Família, agora vai estar escolhendo umas músicas aqui para vocês verem Qual que é a pressão desses TR 1250 Então pega Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau